A música Paz e Filhos de Renato Russo nos diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E essa é uma das músicas preferidas da Sarah e da Sofia. Se tem uma coisa que não falta na vida delas, é o amor entre essas irmãs. Esse sentimento fortalece a parceria delas em todos os projetos, na força e na delicadeza. As atletas começaram recentemente aulas de violão e canto na paróquia da comunidade São João Bosco, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Muita atenção em cada detalhe para não perder uma só dica de acorde. Sofia quer aprender a tocar violão e Sarah aperfeiçoar o canto. Aos nove anos, a Sarah Viana é muito envolvida nas coisas da igreja, seja na leitura da palavra ou no canto. Lá no fundo, o pai com os olhos cheios de lágrimas é só orgulho. Se na música a Sofia ainda está nos primeiros acordes, no esporte ela já domina tudo. E a Sarah também. As meninas fazem parte do projeto Nova União Kids, que desenvolve o ensino do Jiu-Jitsu de maneira pedagógica, para crianças a partir dos dois anos. O Jiu-Jitsu mudou a minha vida. Porque, assim, antes eu não era tão dedicada às outras coisas. Agora eu dou mais para a pessoa. E na tua vida, Sofia? Na minha vida mudou muita coisa, como na escola, em casa mesmo, a timidez. Foi um modo de elas saírem da rua para não ficar brincando na rua. Porque fica complicado para você estar trancando uma criança todo o tempo que está indo de casa. Um dia ela perde o controle, você perde o controle da criança e vai querer dominar, você não vai mais ter como. São excelentes alunas, são as primeiras a chegar, são muito esforçadas, gostam de treinar, gostam de lutar, então elas têm um futuro brilhante pela frente. Fazem o Jiu-Jitsu, começaram a fazer o MMA. Tenho certeza que vai ser uma grande lutadora. Orgulho nos tatames e também na escola. Na escola é só na T10. De verdade? De verdade. Qual é a matéria preferida? Matemática. Se eu te perguntar, fizer uma conta aqui que você resolve rapidinho? Depende de qual. 9x8? 9x8, 72. A língua, cara, que legal. 7x9? 7x9. 7x9, peraí. A Sofia já ia contar com o dedo. Não, eu estou fazendo isso aqui. Agora a Sofia. É boa de matemática também, Sofia? A minha primeira preferida é matemática. Então tá. Então vamos lá, deixa eu te perguntar quanto é 6x4. 6x4 é igual a 24. 9x3. 9x3, 27. E é rápida, né? É uma calculadora. Olha só o boletim das duas. No quarto bimestre do ano passado, a Sara conseguiu tirar 10 em todas as matérias. E é claro que isso é motivo de muita felicidade para o pai, Ronaldo Guedes. É uma sensação muito grande com o pai. Quando chega numa escola, quem vê a Sara, todo bimestre, a escola dá uma premiação para o melhor aluno do bimestre, né? Então todo bimestre a Sara sempre ganhava uma medalhinha, o primeiro, o segundo. Ela sempre estava lá, entre 900 e poucos alunos, ela estava lá medalhando, até na escola ela medalha. Quando estão nos tatames, as meninas são referência, sempre disciplinadas e muito carismáticas. Todos os anos, a família faz um grande esforço para conseguir recursos para as meninas participarem do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. No ano passado, foi uma competição para guardar na memória. A mais importante foi do Brasileiro e eu acho que só a mais importante de todas do Brasileiro. A Sara fez uma luta emocionante, foi muito orgulho para mim ver uma torcida imensa torcendo para a adversária dela e não tendo ninguém. Eu não estava presente, porque eu estava na área de concentração com a Sofia e a torcida toda era para a adversária dela. E ela foi lá, ela calou a boca da torcida, porque ela deu uma queda, ficou por cima e ganhou, ganhou da menina, entendeu? Então é muito orgulho, assim, e ela chegar esse ano e falar, pai, eu quero participar do Brasileiro. E você vê a nota da criança, você não vai fazer nenhum esforço. A Sara tem muita garra, assim, gosta mesmo, sinto que ela tem aquela vontade de lutar, não desiste, vai para cima. Se está perdendo, vai para cima, luta muito bem. Na escola tem um desempenho, assim, só é nota 10 na escola, a Sara. E a Sofia também, mas ela é, cada uma tem só maneira de lutar. Então, também luta com garra. A Sofia é muito boa no MMA, tenho certeza que vai ser uma lutadora de MMA muito boa. Na academia, quem diz que a Sofia é o clome mirim da Honda Rousey. A faixa amarela de jiu-jitsu treina toda semana o MMA Kids. O MMA, assim, não é para a gente bater no outro. É uma coisa que a gente pratica, só que não é para bater nela. Tipo, eu estou praticando, eu não posso bater nela. Se eu for bater, o professor vai ativar os pais, vai começar. O MMA mesmo é tipo, se ela vier me atacar, eu tenho como me defender, não como eu bater nela. Ele é uma mistura de artes marciais que desenvolve tanto a coordenação motora da criança como o condicionamento físico. Então, a gente procura trabalhar um pouco do jiu-jitsu, um pouco do boxe, um pouco do maitai. E, assim, a gente faz um misto das artes marciais, né? E isso vem dando certo com a Sarah e a Sofia. O desempenho delas vem melhorado bastante na escola. A gente também tem um trabalho na parceria com os pais, né? Conversamos bastante com os pais nas reuniões. E o trabalho está sendo desenvolvido e nós estamos colhendo os frutos bons, né? Provavelmente vem uma safra muito boa, já que no bairro do Alvorada surgem grandes campeões, né? Então, a gente acredita que a próxima safra aí vem muito boa. Família unida e focada consegue realizar os projetos. E as meninas têm total apoio e incentivo, tanto da mãe quanto do pai, que faz de tudo. Apesar de estar desempregado, para manter o sonho das meninas vivas. Bem, assim, o nosso pai e a nossa mãe ajudam muito. A mamãe não luta aqui nos ricos, mas ela luta com a gente em casa. E o papai vai atrás das coisas para a gente poder conseguir, atrás de patrocínio, de vender rifa, ajudar, levar a gente para os canos para poder vender a rifa. Nós estamos vendendo rifa, vamos tentar fazer bingo, vendendo sorvete, tudo o que a gente puder para poder, atrás de patrocínio, para poder fazer com que a gente consiga ir para lá. Eu estou me dedicando o máximo possível, a gente sai de domingo e sábado para vender essa rifa aqui, para poder arrecadar dinheiro através dessa rifa, porque elas não têm patrocínio. Então eu fiz uma promessa para elas, minha filha, nós vamos fazer um esforço muito grande, nós vamos para o Campeonato Brasileiro, vocês vão. Daqui para lá nós vamos lutar, vamos correr atrás de patrocínio, para que vocês possam lutar todos os campeonatos estatuais, porque o papai não tem condições e está pagando patrocínio para vocês estarem lutando nas arenas, nas competições. Seja nas aulas de música ou nas aulas de jiu-jitsu ou de MMA, as meninas sempre estão juntas. Em campeonatos, o incentivo de uma pela outra também é importante, além de irmãs, também amigas. Enquanto uma canta, a outra assiste, enquanto uma luta, a outra torce pela vitória. Nós vamos para o campeonato juntas, assim, nós não brigamos porque vai ficar, ah, Sofia, tu não vai ganhar, não sei o que, ah, Sara, tu não vai ganhar, a gente não fica assim, a gente fica torcendo para uma e a outra ganhar, então pelo menos lute. Tem vezes que eu até sinto falta dela, agora que nós estamos em escola separadas, quase que eu chamava uma garota de Sara. Tanta saudade. Como o pai está desempregado, as meninas tiveram de passar um tempo sem treinar. Elas pararam o tempo sem lutar, a professora Karina pergunta, por que as meninas não estão lutando, por que é um projeto, entendeu? Então a gente, quem não tem condições financeiras de pagar, entra no projeto, intera com 10 reais, faz despesa, por que a academia tem despesa. Eu fui passando na rua, a professora Karina me chamou, Ronaldo, por que que as meninas pararam de treinar? Eu fui explicar a minha situação. A professora Karina falou, não, Ronaldo, para com isso. Jamais vou querer que elas parem de lutar, por que você não tem condições de pagar. Bote as meninas na academia de volta, bote elas para treinar, que eu quero ver elas lutar, eu gosto de ver elas treinando. Não é por causa que você não tem condições de pagar, que a menina vai ser prejudicada por causa disso, não. Pode voltar a treinar. É muita emoção para o pai ver suas filhas se dedicando na igreja, na escola, na academia. Sem palavras, eu não tenho palavras sem falar de emoção, para dedicar, eu acho que o que eu sinto... Obrigada.